E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Márcio Bonda, Chaveiros Autos MA, tá ok? Então nós estamos aqui na Rua do Orfanato 238, Sala 2, Vila Prudente, São Paulo, capital, Zona Leste de São Paulo, tá bom pessoal? Representante da Gamarra Tecnologia, tá? Máquina Fácil, tá ok? Hoje a gente vai demonstrar para vocês aí, tá ok? A atualização, a nova atualização da Fácil, como é fácil fazer a atualização. Então vamos lá, primeiramente eu vou conectar a Fácil no computador, tá? O computador fez o barulho do reconhecimento, né? Da conexão da máquina Fácil na porta USB, tá ok? Vou clicar para abrir o programa da Fácil, tá? Primeiro eu vou demonstrar como pode ser feito de um modo, tá? Ou do outro, se caso não der certo no modo que isso acontecer com vocês aí, tá? Olha lá, a partir do momento que eu já cliquei aqui, tá ok? Já apareceu o aviso aqui. O equipamento detectou uma nova atualização, atenção. Os valores ou software podem sofrer reajustes e desejam atualizar? Então a gente estava com a versão, tá? 17.007.1, tá? Qual que era essa versão? Quando entrou a carga do Gol G6, tá? Que o valor da carga, de cada carga é 250 e a fração era 30, tá? Como agora chegou a versão 17.008.0, tá? A carga do Gol G6 vai voltar para o valor normal, que é... Não vai ficar menos 50%, vai ficar o preço normal, tá bom pessoal? Agora vai entrar a do UP, tá? A carga do UP e o JETA, tá? Aí tá aqui, além de novas aplicações, temos novidades de recurso no aplicativo do celular. Recarga de crédito direto pelo celular, atualização da interface fácil pelo celular, sincronismo pelo celular, visual mais moderno, mais facilidades. Em caso de dúvida, como atualizar, como atualizar, clique não, depois vá em opções seguida vídeos, tá ok? Então tem um vídeo aqui que vocês podem entrar para vocês verem como que é o funcionamento, tá ok? Então eu vou colocar aqui sim, tá? Eu vou fazer a atualização da máquina, tá? Vou colocar, clicar em iniciar e aí vai começar a atualização, tá? Temos que aguardar, tá bom? Para ela começar a fazer a atualização. Se caso der um travar, não for alguma coisa, aí a gente tem que executar o programa da Fácil como administrador. Vocês estão vendo que tá indo, tá baixando, tá? Então eu tô esperando aqui concluir, tá bom? Olha lá, atualização concluída com sucesso. Vou dar ok, tá? Vou esperar o computador terminar de carregar aqui. Tá? Então vamos lá, vamos esperar um pouquinho. Por aí depois eu já consegui abrir o software, né? Já com a opção, certo? Autualizado já. Então vou vir aqui. Vou abrir o software. Olha lá, está atualizando a máquina. Então vocês têm que aguardar. Até ele terminar de atualizar a máquina. Tá? Então quer dizer o quê? Toda vez que vocês forem atualizar a máquina, tem que conectar no PC. Não vai dar pra atualizar pelo celular. Celular vocês só vão atualizar o aplicativo do celular. Tá bom? Então tem que... É necessário, tá? Vocês instalarem a máquina no computador. Tá? Que aí após eu atualizar a máquina aqui, aí eu já posso usar um novo aplicativo, tá? Que é uma novidade também que o aplicativo foi reformulado, né? Foi atualizado, com mais opções pra gente trabalhar. Tá? Então eu vou esperar o final aqui da... Pra atualizar a máquina. Tá bom? Então vou aguardar aqui. Olha lá. Já tá me pedindo a minha senha que eu cadastrei na minha máquina. Tá? Já tá falando aqui que o meu saldo é abaixo de 300 reais. Então agora eu vou mostrar pra vocês referente a... A carga do Gol, tá? Como veio a nova carga, a carga do Gol foi pro valor normal, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês que eu vou entrar em Volkswagen. Tá? E vou colocar aqui, ó. Marelin. G6 Marelin. Aí, tá vendo, pessoal? Ela foi pra carga pro preço normal da carga. Então vai ficar o quê? 500 reais. Tá? É... Compra parcial 60 reais. Tá bom? Então ela foi pro valor normal. Tá? Por quê? Porque chegou a nova... A nova atualização. Tá? Agora, se eu fechar aqui e for de novo aqui em Vox, tá bom? Já tá entrando aqui, ó. Jetta. G6 Marelin tipo 2. Tá? Apareceu o painel aqui do UP. Então tá. 200 reais. Compra parcial 30 reais. Deixa eu voltar aqui. Vou colocar aqui Vox de novo. Vamos colocar UP. Beleza. Tá? Então UP e o Jetta. Tá? Então, ó. Olha só que interessante. 200 reais pra eu comprar carga imediata ou comprar parcial. Parcial. Tá? Funções. Verificar compatibilidade, leitura, programar chaves, adicionar chaves, ler arquivo e restaurar o arquivo. Tá bom? Então, essa é a nova carga aí da máquina fácil. Tá? Que é do UP e do Jetta. Tá ok? É isso aí. A máquina tá atualizada já agora com o novo sistema. Tá bom? versão 17-008.0. Tá ok, pessoal? Então, muito obrigado a todos. Esse é um vídeo explicativo de como é feito a atualização do equipamento. Tá? Então, aqui é o Março Bond da Chaveiros Autos MA. Estamos aqui na rua do Orfanato 238 Sala 2. Tá? Vila Prudente São Paulo Zona Leste de São Paulo. Tá? Somos representantes da Gamarra Tecnologia. Quem quiser adquirir a máquina fácil com a gente é só entrar em contato ou se quiser fazer uma visita agende, marca um dia um horário pra gente fazer a demonstração tá ok? Pra vocês da máquina. Quem aqui em São Paulo quiser ver como a máquina funciona pessoalmente pode vir até aqui ao nosso escritório e a gente vai demonstrar pra vocês como a máquina funciona. tá ok pessoal? Então, muito obrigado a todos tá? Dá um like aí no vídeo se inscreva no nosso canal e vai acompanhando o nosso trabalho aí e vocês vão saber das novidades conforme o tempo aí. Tá ok? Muito obrigado a todos é Março Bond até mais e até o próximo vídeo.